Olá, eu sou a professora Kátia e vamos continuar com nossas aulas de português. Hoje nós vamos falar e conhecer a estrutura, os verbais compostos de verbo auxiliar e verbo principal, compreendendo os efeitos de sentido produzidos por sua utilização. Certo? Então vamos lá. Leia com atenção o texto a seguir. Cresce cada vez mais o uso recreativo de drones no Brasil. Entenda. Em julho de 2017 existiam quase 8 mil drones cadastrados na ANAC. Para uso recreativo em seis meses esse número quase triplicou. O número de drones e de pessoas cadastradas na Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, quase triplicou em seis meses. Em julho de 2017 havia pouco mais de 12 mil pessoas já em fevereiro. de 2018 são mais de 30 mil. A quantidade do aparelho passou de um pouco mais de 13 mil para mais de 33 mil unidades cadastradas. O uso é majoritariamente recreativo, tendo aumentado 172% nos últimos meses. Enquanto o uso profissional teve um aumento significativo de 126%. Então essa é uma tabela. Aqui a gente consegue ver lá o número de drones para uso recreativo cadastrados na ANAC. Em julho de 2017 era de 7 mil e 881%. Já lá em fevereiro de 2018 passou para 21 mil e 500. Então cresceu bastante, não é mesmo? Olha lá o drone. Vamos ver lá agora sobre verbo principal e verbo auxiliar. Vamos ler essa tirinha lá. Que livro você está lendo? O Pequeno Príncipe. Por que você está lendo livro físico e não uma versão digital? Acho aconchegante sentir a textura do papel e o cheiro do livro. Então agora nós vamos responder juntos essa atividade. Essa. O que será que é uma versão digital de um livro? É a mesma história, porém reduzida? É o mesmo livro escrito em uma linguagem mais moderna? Ou é o livro em um arquivo digital para ser lido em tablets? Por exemplo. Isso mesmo. O livro que o robô... Para ser lido em um livro do arquivo digital. O livro que o robô está lendo é um clássico da literatura mundial. Qual das ilustrações a seguir corresponde a esse livro lá que o robô está lendo? Olha lá. O Pequeno Príncipe, João e Maria ou A Bela Adormecida lá? Qual dos três? Acertou. Quem respondeu? O Pequeno Príncipe, né? Conta aí para a mamãe, para o papai, qual é a sua opinião sobre a afirmação do robô lá no último quadrinho sobre ler um livro, sentir a textura do papel, o cheiro do livro. O que você acha disso? Você vai reler o texto agora e vai transcrever a seguir as formas verbais que encontrou. Vamos ver lá. Encontrou lá o está lendo. E qual outra forma verbal? Acho e sentir, certo? Agora, qual dessas formas verbais aqui é composta de dois verbos juntos? É o está lendo, né? A forma verbal que você destacou descreve quantas ações aqui? Aqui está descrevendo quantas ações? Duas ou uma? Somente uma ação, não é? Então, olha lá. Agora nós vamos ver sobre os verbos lá. Alguns verbos se juntam para auxiliar na expressão de um sentido ou para formar a conjugação. São os verbos auxiliares. Já aqueles que transmitem a ideia central, é o verbo principal, certo? Que livro você está lendo? Aqui nós temos uma locução verbal. A ação em que o drone se refere é a de ler. O verbo estar auxilia na conjugação do verbo ler. Então, assegurando a ele o sentido de uma ação praticada no momento que o drone fala. Então, o estar é um verbo auxiliar. E o ler é um verbo principal. Uma locução verbal. Observe outro exemplo lá. Tenho pensado em fazer curso de pilotagem de drones. Olha lá. O tenho pensado, verbo auxiliar. Tenho, verbo auxiliar, pensado, verbo principal. Minha irmã está fazendo, está o verbo auxiliar, fazendo o verbo principal. Os principais verbos auxiliares são ser, estar, ter, haver e ficar. Outros verbos também podem atuar como verbo auxiliar. Sempre que seu sentido não transmita a ideia central da estrutura verbal. Então, o conseguir, o poder, o haver, o dever, o querer, o continuar, o ir, o andar, o acabar e outros verbos. Então, os drones conseguem filmar a grandes alturas. Os robôs não podem sentir emoções. Ele acabou chegando tarde à aula de robótica. Então, agora, vocês vão ler o RA lá da página 67. Para fazer o joguinho lá do verbo principal e do verbo auxiliar lá. Eu tenho estudado matemática. O que é aplaudido? Os noivos foram aplaudidos pelos convidados. Então, eu vou deixar você resolver o restante lá na sua casa. Vamos para a próxima atividade. Leia o texto e responda as questões a seguir. Guerra do futuro. Robôs vs. humanos. Vantagens. Os robôs não precisam de ar, de água, de comida. Podem trabalhar 24 horas por dia durante 365 dias. São mais velozes para realizar cálculos. São mais precisos no desempenho das tarefas. Só que eles também têm desvantagens. Eles devem ser programados pelos humanos. Eles não reproduzem sentimentos. Eles ainda não lidam com o inesperado. Os estudos querem evitar que tenham de ser reprogramados diante do inesperado. E as vantagens do homem? Podem antecipar as necessidades dos outros. Eles têm empatia. Eles lidam bem com o inesperado. O cérebro humano executa operações por segundos. Por segundo de supercomputadores. Mas logo os robôs superarão isso. Também têm desvantagens. Os homens também têm desvantagens. Não têm a mesma velocidade para esquadrinhar grandes volumes de informações. Necessitos de períodos de descanso, de comida, de água. Então agora nós vamos identificar aqui o verbo principal e o verbo auxiliar das seguintes expressões retiradas lá desse texto que nós tiramos, lemos. Devem ser programados. Então lá, vou dar um tempinho para vocês fazerem aí. Devem ser programados. Vai destacar o verbo auxiliar e o verbo principal de cada frase. Opa! B. Podem antecipar as necessidades dos outros. Podem trabalhar 24 horas durante 365 dias. Na dois, vai reescrever as frases. Vai reescrever as expressões. A seguir, reescreva as expressões utilizando apenas um verbo sem alterar o sentido apresentado. Devem ser programados. Devem ser programados. Podem antecipar as necessidades dos outros. Letra C. Podem trabalhar 24 horas durante 365 dias. Número 3. Com base no infográfico. Lido. Quais são as vantagens dos robôs em relação aos seres humanos? Número 4. O que você pensa a respeito da comparação entre os seres humanos e os robôs? Concorda que o ser humano tenha desvantagens em relação a eles? Então vou esperar um pouquinho você responder para a gente voltar lá e corrigir. Já deu tempo, né? Vamos lá para a nossa correção. Então, se você respondeu lá, devem para verbos auxiliares e para o verbo principal, ser. Respondeu certinho lá. Vamos para o próximo. Podem antecipar. Então, verbo auxiliar. Podem. Podem. E o principal. Antecipar. Podem trabalhar 24 horas lá. Podem. O poder. Verbo auxiliar. E o trabalhar. O principal. Agora aqui. Vai reescrever as frases lá. A expressão com apenas um verbo. Então, lá. Devem ser programados. Programem-se. Podem antecipar. Podem antecipar as necessidades dos outros. Antecipem. Lá. Podem trabalhar 24 horas durante 365. Trabalham. 24 horas durante 365 dias. Quais são as vantagens dos robôs? Com base lá no infográfico. Quais são as vantagens dos robôs em relação a seres humanos? Eles não precisam de água. Eles podem trabalhar 24 horas por dia. São mais velozes e precisos ao desenvolverem tarefas. Quero saber depois se você concorda que o ser humano tenha desvantagens em relação a eles, aos robôs. Tá? Depois você me conta. Bem, enfim. Estamos chegando ao fim de mais uma unidade. Então, o que você sabe? Você pinta de azul. O que você tem dúvida? Você pinta de amarelo. E o que você não sabe? Você pinta de vermelho. O que você não sabe é preciso retomar, relembrar, fazer mais exercícios. Então, se você sabe ler e reconhecer características do gênero lá de divulgação científica, que nós estudamos, a sua função social. Se identifica e compreende os sufixos isse com dois s e isse com c, que é verbo e substantivo. Ler, identificar e compreender a importância de diagramas, gráficos e tabelas. E praticar a sua leitura, a sua interpretação. Organiza e reproduz dados e informações de textos e divulgação científica em gráficos, tabelas e diagramas. Conhece e identifica estruturas verbais compostas do verbo auxiliar e do verbo principal. Compreendendo os efeitos de sentido produzidos por sua utilização. Então, espero que tenham gostado. Até a próxima. Obrigado.